...extraordinária desta quarta-feira que tem seis projetos em análise pelos deputados, muitos deles relacionados à pandemia do coronavírus. Vamos acompanhar. ...projetos que serão apreciados. Deputado André Quintão, faremos em seguida uma interrupção para que o relatório do último projeto que foi enviado com um tempo menor aos deputados possa ser tranquilamente analisado por todos os deputados, mas queremos trazer também aqui uma boa notícia sobre o edital emergencial aberto pelo programa Minas Arte em Casa, destinado a incentivar os trabalhos de artistas mineiros em tempos de distanciamento social. A Assembleia contabilizou quase 400 inscrições ao longo dos 15 dias de prazo para recebimento das propostas, que foram, o prazo que foi encerrado ontem, dia 9 de junho. Esse número recorde de inscrições demonstra não somente o sucesso da iniciativa, mas sua legítima necessidade nesse momento de dificuldades para o segmento artístico-cultural de nosso Estado. Seguiremos firmes no apoio a esses profissionais. O Minas Arte em Casa vai continuar realizando lives importantes nas próximas semanas. Aproveitamos para reforçar o convite para a próxima live, a do Grupo de Teatro Oriundo, voltado ao público infantil, às mães, pais e familiares de nossas crianças. Ocorrerá dia 16 de junho, próxima terça, às 19h. A live pode ser acompanhada pelo YouTube, Facebook e também pela transmissão da TV Assembleia. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação das matérias constantes na pauta. Faremos, portanto, uma interrupção de cerca de 30 minutos e solicito aos deputados que, se necessário, se necessitarem de mais tempo para a análise do último projeto que teve o seu relatório distribuído, que, por gentileza, através do chat nos comunique. Se, da mesma forma, aqueles que concordarem da retomada da reunião, por gentileza, através do chat, possam também nos informar. Portanto, suspendemos a reunião. Deputado, agora faltam 15 para as 3. Estamos de volta ao vivo aqui do plenário da Assembleia, onde foi retomada agora a reunião extraordinária desta tarde, conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Na pauta, seis projetos relacionados ao combate ao coronavírus aqui em Minas. Vamos acompanhar. Cristiano Ottoni, Curral de Dentro, Datas, Desterro do Melo, Entre Folhas, Estrela do Indaiá, Fruta de Leite, Guaraciama, Ibiracatu, Ijaci, Ingaí, Itambacuri, Jordânia, Manga, Martins Soares, Matutina, Minduri, Natércia, Nova União, Novo Horizonte, Olaria, Padre Carvalho, Pai Pedro, Piedade do Rio Grande, Pouso Alto, Prados, Rio Pardo de Minas, Rio Vermelho, Ritápolis, Santa Cruz de Salinas, São João do Manhoaçu, São José do Mantimento, São Sebastião da Bela Vista, Simonésia, Turmalina, Veredinha e Volta Grande, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Aferida caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, vem o projeto ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa número 2.737 de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado André Quintão, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. Fundamentação. Os atos normativos municipais que declaram o estado de calamidade pública nos municípios referidos anteriormente foram submetidos à apreciação da Assembleia para fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, LRF, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia. Posso parecer da mesa, que concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública, cabe agora emitir parecer. Inicialmente, observamos que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado, conforme o artigo 194 do Regimento Interno desta Casa, regular matéria de competência privativa do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução da despesa total com pessoal aos limites percentuais da RCL, estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal para cada poder ou órgão, da dívida consolidada aos seus limites. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9 da LRF. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, já que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a sociedade. Nesse contexto, em vista do panorama mundial, constatamos que há razões suficientes para o reconhecimento da pandemia do coronavírus como uma situação anormal, passível de enquadramento no estado de calamidade pública. Assim, pelas circunstâncias fáticas em que esses municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, configurando-se, segundo os termos do artigo 2º, inciso 4º do Decreto Federal 7257, 2010, como uma situação anormal capaz de causar danos e prejuízos que implica o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público Municipal, afigura-nos como indispensável o reconhecimento da situação de calamidade pública, viabilizando aos Poderes Executivos locais alocarem maior volume de recursos para enfrentamento da situação. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução 101-2020 em turno único na forma apresentada. Esse é o parecer. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André. Então, passamos em votação em turno único do Projeto de Lei nº 1.849, de 2020, do deputado Mauro Tramonte, que obriga o Estado a proporcionar condições para que os reeducantos das penitenciárias possam produzir máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção individual, conhecidos EPI, para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria. O deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. A proposição em epígrafe estabelece o dever do Estado proporcionar condições para que os reeducantos das penitenciárias do Estado no enfrentamento da pandemia de Covid-19 possam produzir, em escala industrial ou artesanal, equipamentos de proteção individual, como máscaras cirúrgicas para o consumo dos próprios reeducandos, servidores do sistema prisional ou para fornecimento externo a hospitais, instituições de saúde pública e sócio-educativas. Além disso, caberá ao Estado capacitar os reeducandos para a produção desses equipamentos. E os que tiverem formação na área da saúde receberão, nos termos do projeto, capacitação para atuarem dentro das penitenciárias no enfrentamento da doença. Ao exame do mérito, temos que o projeto visa contribuir para a implementação de medidas voltadas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a mitigação de seus efeitos, em particular, no âmbito das unidades do sistema prisional do Estado. Especificamente no que toca à população carcerária do Estado, cumpre-nos a notar, de acordo com os dados publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio de relatório consolidado referente aos meses de julho a dezembro de 2019, que Minas Gerais contava nesse período com um total de 74.702 pessoas custodiadas no sistema penitenciário, sendo 71.579 homens, 3.133 mulheres, quantitativo, que indicavam a população carcerária de cerca de 350 para cada 100 mil habitantes de Minas Gerais. Importante também considerarmos que o contexto prisional no Estado, marcado pela numerosa população carcerária, pela superlotação de unidades, pelas péssimas condições de salubridade e outros problemas estruturais e típicos do sistema penitenciário, é ainda intricado por outros fatores, como a alta incidência de agravos transmissíveis em meios acautelados, a exemplo da tuberculose, HIV, sífilis e hepatite. Como se não bastasse, para além das notórias dificuldades, a atual condição da pandemia do Covid-19 assenta-se como mais uma camada de recrudescimento das complicações no ambiente prisional, particularmente quando as condições de saúde dos presos. O uso de máscaras de proteção tem sido amplamente orientado pelo Ministério da Saúde e por especialistas da área de saúde, como medida auxiliar na prevenção da disseminação do coronavírus causador do Covid-19. Essa recomendação foi também objeto de normatização em Minas Gerais por meio da Lei nº 23.636, de 2020, desta Casa, que prevê a utilização de máscaras e outros recursos necessários por funcionários, servidores e colaboradores que prestem atendimento ao público, entre outros locais, em órgãos e entidades da administração pública e nos sistemas penitenciário e sócio-educativo. Não restam dúvidas, a nosso ver, que o uso de máscaras e outros insumos de proteção pela população carcerária, servidores do sistema prisional, é medida salutar básica, particularmente diante da óbvia impossibilidade da aplicação do distanciamento social. Nessa perspectiva, produção de equipamentos de proteção nos estabelecimentos prisionais para utilização no interior das unidades ou para o fornecimento a órgãos, entidades ou instituições externas, parece-nos medida oportuna e meritória. Para tanto, podem ser criados espaços próprios ou até mesmo aproveitados ou adaptados os módulos de oficinas existentes nas unidades. Ressaltamos outro sim, ser imprescindível à implementação das mencionadas ações o cumprimento das disposições da Lei Federal 7.210, de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, e da Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal no Estado no que se refere às condições para o exercício do trabalho como respeito à jornada diária, remuneração, repouso semanal e ao direito de remissão da pena, por exemplo. A avaliação do seu aspecto jurídico formal, reputamos que, embora o Estado esteja autorizado a legislar concorrentemente com a União sobre Direito Penitenciário, a proposição, na forma apresentada, prescreve medidas concretas típicas do Poder Executivo, estabelecendo verdadeiro programa governamental. No entanto, entendemos que uma proposição, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas estaduais, não se admitindo, todavia, que o projeto nem tem detalhes ou disponha sobre programas decorrentes destas políticas. Reconhecer os limites em que a legislação, especialmente quando decorrentes de proposições de iniciativa parlamentar, pode disciplinar uma determinada política pública, que importa em reconhecer, em cada caso, o ponto de equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo. Afinal, retirar do Parlamento a possibilidade de fixar balizas que orientem, de forma genérica, as políticas governamentais, importaria reconhecer que o Poder Executivo as formula e as implementa, como bem entende, o que provocaria um desequilíbrio entre poderes do Estado, em ofensa ou disposto no artigo 2º da Constituição da República. Reconhecemos, portanto, a possibilidade de que o projeto tramite nessa Casa, razão pela qual apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1, com vistas a promover adequações constitucionais e legais, bem como ajustar a proposta técnica legislativa, conferindo-lhe ainda maior efetividade normativa. Para tanto, propomos a alteração da Lei nº 23.631, de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, causada por coronavírus. Foram apresentadas sugestões de emendas pelo deputado João Vítor Xavier, pela deputada Andréia de Jesus e também pelo deputado Guilherme da Cunha, quem eu agradeço. Agradeço a todos e todas. Consideramos pertinentes ao escopo do projeto o conteúdo das duas últimas sugestões, as quais restaram parcialmente contempladas no Substitutivo nº 1, especialmente para garantir, quanto à produção, a observância dos preceitos contidos na Lei nº 11.404, de 1994, que contém as normas de execução penal no Estado, para clarificar que a utilização dos equipamentos de proteção ocorrerá de maneira prioritária no âmbito das unidades prisionais, e para possibilitar, por outro lado, a distribuição gratuita desses equipamentos a grupos mais vulneráveis da população. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1849-2020 na forma do substitutivo apresentado e já distribuído com antecedência aos nobres parlamentares. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passaremos a votação em turno único do projeto de lei nº 1.890, de 2020, do deputado Elismar Prado, que altera a Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, para determinar a obrigatoriedade da inclusão automática na tarifa social de água dos consumidores enquadrados nos requisitos legais, com vistas à preservação da disseminação do coronavírus causador da Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator, deputado André Quintão. O projeto em estudo acrescenta parágrafo ao artigo 8º da Lei nº 18.309, de 2009, prevendo que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento, Arçai, e os prestadores sujeitos à regulação e à fiscalização da Arçai, deverão compatibilizar e atualizar a relação de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que atendam aos critérios fixados para o enquadramento na categoria residencial barra tarifa social e inscrevê-los automaticamente como beneficiários do subsídio. Tais tarifas sociais já estão estabelecidas no âmbito do Estado, regulamentadas por atos administrativos da Arçai. A inovação que a proposição objetiva é a desburocratização do acesso a esse direito pelos usuários, por meio da concessão automática do benefício às famílias inscritas no CadU. Com essa medida, a proposta contribui também para a prevenção à Covid, uma vez que torna desnecessário o comparecimento presencial dos usuários às concessionárias e prestadoras de serviço público de água. A matéria encontra-se no âmbito da competência legislativa do Estado, tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre seus órgãos e entidades, no caso, a Arçai. Tendo em vista que os serviços de água e esgoto são serviços básicos e essenciais à população e têm repercussão em todo o território estadual, entendemos que o Estado tem o dever de instituir normas que lhe permitam zelar por sua qualidade e acessibilidade à população, especialmente neste momento de grave crise econômica, social e de saúde pública, em que os grupos mais vulneráveis necessitam de assistência emergencial. Além disso, o projeto em análise não interfere na concessão de serviços públicos, nem altera as condições contratuais, de forma a impactar a relação econômico-financeira em desfavor das prestadoras de serviço, uma vez que apenas assegura direito previsto na legislação, tendo como escopo a assistência aos desamparados e combate aos fatores de marginalização. Como a proposição poderia ser questionada quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, apresentamos substitutivo ao final do parecer, retirando a referência aos órgãos do Estado e aprimorando sua redação. A sugestão de emenda da deputada Marília Campos prevê a obrigação de as concessionárias e prestadoras de serviços públicos de água divulgarem em suas campanhas publicitárias informações sobre a inscrição no Cade Único e sobre os critérios adotados para o consumidor se beneficiar do desconto da tarifa social. Dever de transparência é insta ao poder público e também aos prestadores de serviços públicos, mesmo que sejam instituições privadas e decorrem, sobretudo, do princípio da publicidade estabelecido no caput do artigo 37 da Constituição da República. Assim sendo, incorporamos ao parecer a referida sugestão da emenda. As duas sugestões de emenda do deputado Guilherme da Cunha têm natureza modificativa e pretendem facilitar o acesso do consumidor ao benefício da lei que lhe concede. Nesse sentido, elas estão em sintonia com o princípio da eficiência previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, razão pela qual incorporamos as referidas sugestões aos substitutivos que se seguem. Esclarecemos que, dada a similitude dos temas, tal incorporação se dará em um único dispositivo. Aproveito aqui para também registrar as contribuições, ainda que não sob a forma de emenda, da deputada Laura Serrano, também incorporadas ao parecer, ao substitutivo. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1890-2020 na forma do substitutivo número 1. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Vamos passar agora a votação em turno único do projeto de lei nº 1971-2020 do deputado Cristiano Silveira, que altera a Lei nº 23.631, de 2 de abril de 2020, para dispor sobre os procedimentos de concessão dos descontos estabelecidos pelo artigo 1A da Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria, o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, o relator deputado André Quintão. Projeto em estudo acrescenta inciso ao artigo 11 da Lei nº 23.631, de 2020, prevendo como medida que o Estado poderá adotar a concessão automática do desconto previsto no artigo 1A da Lei Federal nº 12.202, de 2010, às famílias inscritas no Cade Único para programas sociais do Governo Federal, com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, utilizando a base de dados do Cade Único dispensada a inscrição formal na tarifa social, enquanto vigorar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Estadual 47891, de 2020. Tarifa social constitui um abatimento na tarefa de energia elétrica concedida às famílias de baixa renda. Esse direito foi estabelecido pela Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Entretanto, atualmente, a CEMIG, concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, exige comparecimento presencial às suas respectivas agências e uma série de documentações e informações dos usuários que as concessionárias já possuem ou podem obter por outros meios, como o CPF, endereço, comprovante no Cade Único, entre outros. Esse comparecimento presencial favorece aglomerações nas agências da concessionária, o que é contraproducente em face da pandemia do Covid-19. Nosso ver, o Estado não está fazendo, às vezes, da União para disciplina de matérias da alçada desta. O projeto, em análise, não altera a normativa federal, nem poderia fazê-lo. Não interfere na concessão de serviço público federal. Tampouco altera as condições da relação contratual a ponto de impactar a relação econômico-financeira em desfavor das concessionárias, na medida em que visa apenas assegurar direitos já previstos em legislação. Além disso, o projeto está em consonância com o comando inscrito no artigo 18 da Lei nº 23.631, de 2020, que impõe ao Estado o dever de prestar o auxílio necessário para resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais em consonância com o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020. É ser disso que a publicidade do ato legislativo por si só não é suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade incontestável no Brasil. Fato que implica desconhecimento dos direitos e das obrigações legais. Além disso, são inúmeras as dificuldades para compreender e cumprir as exigências burocráticas exigidas para a fruição de direitos já previstos em lei, especialmente por parte do grupo da população mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico. Tais dificuldades se somam a muitas outras, que vêm sendo enfrentadas de maneira dramática por esse grupo no atual contexto da pandemia do Covid-19. Assim, a situação impõe ao poder público a obrigação de buscar afastar todos os obstáculos burocráticos que se interpõem ao exercício de direitos relacionados e serviços públicos essenciais já assegurados pela legislação, de forma a tornar efetiva a assistência aos desamparados e o combate aos fatores de marginalização que se referem aos artigos 6º e 23 da Constituição da República. Considerando a viabilidade jurídica de se estabelecer diretriz para a ação governamental e o contexto meritório da proposição, manifestamos-nos por sua aprovação na forma do substitutivo número 1, em que propomos alterações no texto para adequá-la ao tratamento. Já conferida a matéria correlata pela Lei 23.631 de 2020, artigo 11, capítulo 1 e inciso 18, sanar irregularidades e adequá-la à técnica legislativa. Por fim, incorporamos ao substitutivo sugestão de emenda da deputada Marília Campos, que prevê que as concessionárias de serviços públicos divulgarão, por meio de campanhas publicitárias, informações sobre a inscrição no Cade Único e sobre os requisitos para a concessão do desconto relativo à tarifa social. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 19.71.2020, do nobre deputado, amigo, companheiro, deputado Cristiano Silveira, na forma do substitutivo nº 1. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Passamos à votação em turno único do Projeto de Lei nº 2035, de 2020, do deputado Betinho Pinto Coelho, que estabelece princípios e diretrizes para a política estadual de negócios de impacto e para as ações do Estado voltadas para o fomento de negócios de impacto e empreendimentos afetados pela pandemia de Covid-19. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota nos termos da deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria e o deputado André Quintão indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Proposição em análise pretende estabelecer princípios e diretrizes para a política estadual de negócios de impacto e para as ações do Estado voltadas para o fomento dos negócios de impacto e de empreendimentos afetados pela pandemia de Covid-19. Em sua justificação, o autor afirma que a matéria foi inspirada no Decreto Federal 9977, de 19 de agosto de 2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Para ele, o projeto tem por objetivo estimular as pessoas da base da pirâmide a serem sócias, parceiras ou fornecedoras de produtos e serviços para os negócios de impactos sociais e ambientais, o que irá fomentar assim o desenvolvimento de Minas Gerais. Afirma ainda que, considerando o contexto econômico marcado pelas consequências da pandemia de Covid-19, a proposição configura-se como importante e necessária medida de estímulo ao desenvolvimento de novos negócios por meio do fomento à economia e da criação de empregos e receitas para o Estado. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais, examinando a paráfra 1º do artigo 61 da Constituição da República, o artigo 66 da Constituição do Estado, que tratam, respectivamente, das leis de iniciativa privativa do Presidente da República e de leis de iniciativa privativa do Estado, não vislumbramos, óbvio, a iniciativa parlamentar do projeto em análise. Pela esta relatoria, destaca que o projeto tem duas facetas principais. A primeira é a de trazer para o Estado a figura dos negócios de impacto. Essa figura foi instituída pelo nível federal, decreto 9244, de 19 de 12 de 2007, 2017, posteriormente sucedido pelo decreto 9977, de 19 de agosto de 2019. Proposição ora em estudo, traz para o ordenamento legal mineiro os conceitos já definidos em nível federal, harmonizando as políticas públicas estaduais de desenvolvimento, quanto aquelas realizadas em nível federal, sob o escopo da figura dos negócios de impacto. Segunda faceta é estabelecer a atuação prioritária na política estadual de negócios de impacto, para a recuperação das atividades produzidas, produtivas afetadas pela pandemia de Covid-19. É sabido que empreendimentos pequenos, locais, social e ecologicamente sustentáveis, foram atingidos de maneira ainda mais forte que os demais pela pandemia de Covid-19, colocando em risco sua continuidade operacional e, assim, seus benefícios para a comunidade em que se inserem. Dessa maneira, verifica-se sua ressonância com a temática dos negócios de impacto. Deputado Bartô fez duas propostas de emenda ao projeto. Primeira, com o intuito de suprimir o artigo 5º, que, segundo ele, limita o exercício dos negócios de impacto. No texto do substitutivo número 1 que elaboramos e que apresentaremos, essa preocupação já foi dirimida. A segunda, com o intuito de substituir a menção à igualdade de gênero, dignidade de minorias por igualdade de tratamento e dignidade do indivíduo. Acreditamos, reconhecida a preocupação do deputado, que a redação trazida originalmente pelo autor seja mais adequada aos desígnios do projeto. Por sua vez, o deputado Guilherme da Cunha também apresentou duas propostas de emenda. Primeiro, para que o projeto determine a realização de análise de impacto regulatório para normatizações determinadas pela política. Julgamos a preocupação importante. Entretanto, a figura de análise de impacto regulatório ainda não foi introduzida no ordenamento mineiro, ao contrário do que ocorre em nível federal, de forma que não julgamos prudente inseri-la. Notamos que na política, em seu texto original e no substitutivo a ser proposto, já há diretriz que prevê estímulo a um ambiente regulatório favorável. Por fim, a segunda tem por objeto restringir a aplicabilidade da política aos negócios apoiados explicitamente pelo Estado, por meio de aporte direto ou por financiamento do BDMG. Segundo o deputado, o risco é que todo negócio em Minas Gerais seja considerado negócio de impacto, constituindo uma ingerência excessiva. Argumentamos, porém, que o conceito de negócio de impacto, ainda que novo, não parece dar guarida ao temor do deputado. De fato, considerando a experiência do Governo Federal, essa cautela não nos parece necessária. Pelas razões expostas, parece-nos meritória a aprovação da matéria nesta Casa. No entanto, de forma a promover ajustes de natureza formal e de técnica legislativa, propomos o substitutivo número 1, na fase conclusiva desse parecer. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2035-2020, na forma do substitutivo número 1, apresentado. Esse é o parecer, presidente. Muito obrigado, deputado André. Então, passamos a votação em turno único do projeto de lei número 2040-2020, dos deputados Leonidio Bolsas, Alencar da Silveira Júnior, Elismar Prado e Raul Belen, que acrescenta os incisos 3 e 4 ao artigo 15 da lei 23.631, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada por coronavírus. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, o projeto passou a tramitar em turno único e vem ao plenário para apreciação remota, nos termos da deliberação da mesa número 2737-2020. Nos termos do artigo 3º da mesma deliberação, a presidência designa relator da matéria o deputado André Quintão, em daga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Proposição em análise pretende acrescentar dois incisos ao artigo 15 da lei 23.631, de 2 de 4 de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, de forma a prever entre suas medidas que o órgão competente poderá, na forma de regulamento, suspender os serviços de remoção, depósito e guarda de veículos em razão da falta de recolhimento de tributos enquanto perdurar o estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19, sem prejuízo da lavratura do alto de eventual infração cometida pelo condutor ou proprietário do veículo, submetido à fiscalização pelos órgãos estaduais de trânsito. Permitir, mediante requerimento do proprietário, a liberação de veículo removido a partir de 20 de março de 2020, em razão da falta de pagamento de tributos, resguardado o pagamento dos custos de remoção estadia. Primeiramente, cumpre ressaltar que a referida lei estadual, sobre a qual incidem as alterações, traz um conjunto de normas editadas para conferir suporte normativo às medidas que serão tomadas pelo estado em atenção ao enfrentamento da pandemia em diversas searas. Algumas delas, a exemplo do artigo 15, tratam de comandos direcionados à autoridade competente, no intuito de permitir que ela adote condutas necessárias para auxiliar o estado e sua população a enfrentar com mais segurança e eficiência a pandemia de Covid-19. Segundo a justificação dos autores, é dever do estado tomar medidas que dificultem a disseminação da doença e, entre dessas medidas, é importante promover a diminuição da aglomeração no transporte público com a adoção de algumas condutas restritivas que afetam uma parcela da população que não pode deixar de locomover diariamente para trabalhar, principalmente os trabalhadores dos serviços essenciais. Do ponto de vista jurídico, o artigo 19.6 da Constituição da República dispõe que saúde é direito de todos e dever do estado. Na forma do citado artigo, a Constituição determina que a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nesse ponto, a atividade legislativa do Estado Federado é válida, pois a proteção à saúde é matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. Além disso, tendo em vista que a proposta tangencia matéria tributária na medida em que prevê a possibilidade de suspensão temporária dos serviços relativos à remoção de veículos, bem como de liberação de veículos recolhidos em razão da falta de pagamentos de tributos, está o Estado autorizado a legislar, por força do inciso 1 do mesmo artigo 24. Ainda que haja compatibilidade entre o ordenamento jurídico e a proposição em análise, em que pese a boa intenção do projeto em implementar medidas administrativas que terão como resultado a diminuição do número de pessoas que necessitam utilizar o transporte público, impactando positivamente nas ações necessárias ao enfrentamento da pandemia, isso não pode servir de pretexto para eximir os contribuintes do pagamento de tributos, especialmente os relativos a exercícios de anos anteriores ao presente ano de 2020. Isso seria, inclusive, uma afronta aos contribuintes que exerceram suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos nos anos anteriores. Sendo assim, com o objetivo de garantir que a medida abranja apenas os contribuintes devedores impactados pela pandemia no ano de 2020, apresentamos o substitutivo número 1. Conclusão, pelo exposto, somos pela aprovação do projeto, em turno único na forma do substitutivo número 1. Aproveito, presidente, sendo este o último parecer, para agradecer muito os autores dos projetos, todos os deputados e deputadas que apresentaram emendas formais ou mesmo sugestões diretamente a este relator, todas elas foram muito importantes, aquelas que não foram incorporadas simplesmente porque não atenderam aos requisitos técnicos, algumas podem, inclusive, ser objeto de novos projetos apresentados. E queria também, finalizando, agradecer a assessoria do nosso mandato, assessoria do bloco Democracia e Luta e também consultores e assessores da Assembleia Legislativa, que trabalharam nesse prazo mais reduzido, inclusive noite adentro, para que a gente pudesse apresentar na tarde de hoje pareceres de projetos importantíssimos, que dizem respeito diretamente à vida do cidadão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. Essa presidência também agradece a vossa excelência pela qualidade dos relatórios, pela forma técnica que conduziu todas as emendas recebidas e também os projetos que nós não temos dúvidas serão relevantes para a vida das pessoas e para aquelas pessoas que infelizmente tenham sido ou serão contaminadas pelo coronavírus. Peço a atenção das deputadas e dos deputados, iremos iniciar o nosso processo de votação. A presidência vai submeter as matérias à votação pelo processo nominal e remoto, por meio da plataforma do Cileges, de conformidade com a deliberação da mesa nº 2.737, de 2020. Solicito, portanto, as deputadas e os deputados que ingressem na plataforma do Cileges. Votação em turno único do projeto de resolução nº 101, de 2020, da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública nos municípios que menciona, em decorrência da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, o projeto comparecer pela aprovação. Em votação. Nesse momento, os deputados analisam o projeto de resolução nº 101 deste ano, da mesa diretora que reconhece o estado de calamidade pública em mais 45 municípios mineiros. Até a semana passada, 324 cidades já haviam tido seu estado de calamidade reconhecido pelo Parlamento. Por causa do coronavírus, as prefeituras podem decretar estado de calamidade pública para estabelecer medidas emergenciais, como a determinação de quarentena, o fechamento de rodovias, a instituição de barreiras sanitárias e a contratação de pessoal. No entanto, para que os municípios sejam liberados de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é preciso o reconhecimento desses decretos aqui pela Assembleia Legislativa. Esse reconhecimento amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Só complementando aqui, esse reconhecimento de calamidade pública amplia a autonomia financeira e administrativa das prefeituras com a suspensão de prazos e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal referentes à despesa com o pessoal e à dívida pública. Para embasar essa análise da Assembleia, esse pedido que os prefeitos fazem, eles devem colocar nesse ofício que acompanha o decreto, os fatos ocorridos na cidade que motivaram a decretação da situação de calamidade local e que justificariam a necessidade de suspensão dos prazos e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. Votaram sim, 63 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 4 senhoras e senhores deputados. Houve ainda um voto em branco. Portanto, está aprovado o projeto de resolução número 101 de 2020. Votação em turno único do projeto de lei de número 1849 de 2020 do deputado Mauro Tramonte, que obriga o Estado a proporcionar condições para que os reeducandos das penitenciárias possam produzir máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção individual EPI para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Em votação substitutiva número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Nesse momento, então, os deputados analisam de forma remota esse projeto de lei proposto pelo deputado Mauro Tramonte, que é uma das medidas aqui sendo votadas na Assembleia para enfrentamento à pandemia de Covid-19. De acordo com o deputado Mauro Tramonte, o objetivo é proporcionar a produção desses instrumentos de proteção, nessas máscaras, para que possam, ao mesmo tempo, amparar os reeducandos com essa proteção e também capacitá-los para essa função de interesse coletivo e social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Só lembrando que, como foi dito pelo presidente aqui, lido pelo relator, houve uma alteração no projeto original e o que está sendo votado é esse texto alternativo, o substitutivo, O relator entendeu que o texto original prescrevia medidas concretas que são atribuição do Poder Executivo por estabelecer um programa de governo. Então, esse novo texto opta por fixar diretrizes sem entrar em detalhes ou dispor sobre programas decorrentes de políticas públicas do Estado. Foram apresentadas sugestões de emenda dos deputados João Vitor Xavier, André de Jesus e Guilherme da Cunha. No caso das duas últimas, foram aproveitadas no texto que se refere a especificar que o uso dos equipamentos de proteção deve ocorrer de maneira prioritária no âmbito das unidades prisionais e possibilita a distribuição gratuita desses equipamentos a grupos mais vulneráveis da população. A presidência vai sub... Votaram sim 67 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto de lei número 1849 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 1890 de 2020, do deputado Elismar Prado, que altera a lei 18.309, de 3 de agosto de 2009, para determinar a obrigatoriedade da inclusão automática na tarifa social de água dos consumidores enquadrados nos requisitos legais, com vistas à prevenção da disseminação do coronavírus causador da Covid-19. Em votação, o substitutivo número 1 comparecer pela aprovação. Em votação. O projeto em votação, neste momento, do deputado Elismar Prado, é que altera uma lei de 2009 para determinar a obrigatoriedade da inclusão automática na tarifa social de água dos consumidores enquadrados nos requisitos legais, com foco na prevenção da disseminação do coronavírus. De acordo com o deputado, ainda que várias famílias tenham direito ao subsídio, não sabem que ele existe, nem como obtê-lo, ou não tem condições de se deslocar até os escritórios das empresas prestadoras para pedir esse benefício. Ainda, segundo o deputado, nem mesmo se o consumidor puder ir até o local, às vezes consegue exercer esse direito, pois os estabelecimentos, muitos estão fechados, além de não ser recomendável a quebra do isolamento social. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda o projeto prevê que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a Arçai, e as empresas, todos de posse dos dados, podem e devem automaticamente incluir na tarifa social de água os consumidores que se enquadram nos requisitos definidos pela Arçai. O que os deputados votam agora não é o texto original, mas o texto, um substitutivo proposto pelo relator, deputado André Quintão, que diz que a proposição, do jeito que ela estava, poderia ser questionada quanto à iniciativa para iniciar o processo legislativo e, por isso, esse novo texto, que retirou a referência aos órgãos do Estado e aprimorou o texto original. Uma sugestão de emenda da deputada Marília Campos, acatada pelo parecer, prevê a obrigação de as concessionárias e prestadoras de serviços públicos de água divulgarem em suas campanhas publicitárias informações sobre a inscrição do Cade Único e sob os critérios adotados para o consumidor se beneficiar do desconto da tarifa social. Duas sugestões de emenda do deputado Guilherme da Cunha, de uma natureza modificativa, buscam facilitar o acesso do consumidor ao benefício e também foram incorporadas ao texto. 68 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto de lei nº 1.890 de 2020 na forma do substitutivo nº 1. Votação em turno único do projeto de lei nº 1.971 de 2020 do deputado Cristiano Silveira, que altera a lei nº 23.631 de 2 de abril de 2020 para dispor sobre os procedimentos de concessão dos descontos estabelecidos pelo artigo 1A da Lei Federal 12.212 de 20 de janeiro de 2010. Em votação substitutiva nº 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esse projeto do deputado Cristiano Silveira busca facilitar o acesso da população de baixa renda a um desconto na conta de energia elétrica previsto em uma medida provisória deste ano para quem estiver dentro de regras que estão estabelecidas em lei federal que levam em conta critérios como renda e consumo. Só que para ter acesso a esse benefício aqui em Minas, a CEMIG estaria pedindo um cadastro na tarifa social por meio de cumprimento de determinadas formalidades como apresentação de documentos pessoais dos que buscam esse desconto. O deputado argumenta que nesse momento de enfrentamento ao coronavírus o Estado deve facilitar ao máximo a vida do cidadão e que bastaria o Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único, que é uma base de dados do governo federal, para que esse benefício seja concedido, sem nenhum prejuízo, para aplicação do desconto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto do deputado Cristiano Silveira teve algumas alterações feitas pelo relator, que fez um novo texto, nesse novo texto houve alterações para que itens que, segundo André Quintão, exorbitavam, ultrapassavam os limites para a iniciativa parlamentar fossem contornados e, assim, o projeto ter sequência. Então, o relator opinou pela aprovação do projeto, mas com essas modificações. Foi incluída ainda uma sugestão de emenda da deputada Marília Campos que prevê que as concessionárias de serviços públicos devem divulgar, por meio de campanhas publicitárias, informações sobre a inscrição no CAD Único, que é esse cadastro único do governo federal, e também sobre os requisitos para a concessão do desconto relativo a essa tarifa social. Os deputados estão votando de forma remota. Nesse momento aqui é o texto do relator e já já nós vamos ver o resultado, se o projeto será aprovado ou não. No caso, agora, por causa da pandemia, a análise está sendo em turno único e depois segue para o governador. Votaram, sim, 69 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 1971 de 2020 na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 2035 de 2020 do deputado Betinho Pinto Coelho, que estabelece princípios e diretrizes para a política estadual de negócios de impacto e para as ações do Estado voltadas para o fomento dos negócios de impacto e empreendimentos afetados pela pandemia de Covid-19. Em votação substitutiva. Número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Esse projeto do deputado Betinho Pinto Coelho, ele define como negócios de impacto social os empreendimentos que conciliam objetivos sociais e ambientais específicos, juntamente com o retorno financeiro. Ou seja, são empresas que buscam soluções para problemas da sociedade que se configuram como soluções de mercado para problemas sociais e ambientais. Então, essa proposta está estabelecendo princípios e diretrizes para a política estadual de negócios de impacto e para as ações do Estado voltadas para o fomento desses negócios e também empreendimentos afetados pela pandemia da Covid-19. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ao justificar a apresentação desse projeto, que estabelece esses princípios para as diretrizes da política estadual de negócios de impacto, o deputado Betinho Pinto Coelho argumenta que o objetivo é contribuir para a geração de negócios, estimulando pessoas da base da pirâmide a serem sócias, parceiras ou fornecedoras de produtos e serviços para os negócios de impacto sociais e ambientais, fomentando e incentivando, assim, o desenvolvimento do Estado. Segundo ele, tendo em vista esse contexto atual, o projeto é importante e necessário, uma importante medida de estímulo a esse desenvolvimento de novos negócios por meio do fomento à economia e da criação de empregos e receitas para o Estado. Em votação, é um texto substitutivo, houve algumas alterações, mas o relator não alterou muito em relação ao conteúdo original, mas fez algumas modificações em alguns pontos do projeto de modo a ter ajustes de natureza formal e também aperfeiçoar a técnica legislativa. Vamos acompanhar o resultado dessa votação remota. Votaram sim 68 senhoras e senhores deputados, votou não um deputado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto de lei número 2035 de 2020, na forma do substitutivo número 1. Votação em turno único do projeto de lei número 2040 de 2020, dos deputados Leonidio Bolsas, Alencar da Silveira Júnior, Elismar Prado e Raul Belém, que acrescenta os incisos 3 e 4 ao artigo 15 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus. Em votação, substitutivo número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Em análise, então, o projeto de alguns deputados, é um projeto conjunto, os deputados Leonidio Bolsas, Alencar da Silveira Júnior, Raul Belém e também Elismar Prado. É porque, às vezes, algum carro é apreendido por vários motivos e levado para algum pátio, depois o motorista ou o dono do veículo tem que ir lá para poder buscar esse veículo. Então, esse projeto, ele suspende esses serviços de remoção, depósito e guarda de veículos em razão da falta de recolhimento de tributos enquanto durar o estado de calamidade por causa do coronavírus. Ou seja, no caso do carro ser apreendido por falta de pagamento de algum imposto, fica proibido isso acontecer. E o objetivo é que, inicialmente, era com relação a atributos atrasados de vários anos. Mas o parecer fez com que, esse novo texto, com que apenas os atrasos desse ano fossem considerados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Dando mais... ...estamos tentando poder ver o problema técnico aqui para que V. Exª consiga votar. Infelizmente, não podemos registrar o seu voto, a não ser que seja pelo processo, pelo projeto, pelo programa do Cileges. Só relembrando, então, em análise aqui, em votação, o projeto dos deputados Leonidio Bolsas, Alencar da Silveira Júnior e Raul Belém, também Elismar Prado, que suspende o serviço de remoção de depósito e guarda de veículos em razão da falta de recolhimento de tributos enquanto durava o estado de calamidade. O texto que está sendo votado, do relator, ele apresentou esse novo texto, ele faz com que apenas os tributos atrasados desse ano sejam levados em conta. O argumento é o seguinte, mesmo com a boa intenção do projeto em relação às ações de enfrentamento ao coronavírus, isso não pode se estender para anos anteriores. Sim, 68 senhoras e senhores deputados, não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 2040, de 2020, na forma do substitutivo número 1. A presidência designa relator, o deputado André Quintão, para a votação de pareceres de redação final. André Quintão, para emitir os pareceres de redação final do projeto de resolução número 101, de 2020, e dos projetos de lei números 1.849, 1.890, 1.971, 2.035 e 2.040, todos de 2020. Indaga de vossa excelência se está em condições. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres deputados e pelas deputadas durante a tramitação. A presidência vai submeter os pareceres de redação final à votação pelo processo nominal e remoto por meio da plataforma do Cileges. Votação do parecer de redação final do projeto de resolução número 101, de 2020. Em votação. Nesse momento, então, os deputados estão votando a redação final dos seis projetos que foram analisados hoje, todos relacionados ao combate ao coronavírus aqui em Minas. É por causa dessa situação excepcional do coronavírus Os projetos, que normalmente são analisados em dois turnos, eles estão sendo analisados em turno único aqui na Assembleia. Essa votação ocorreu agora e antes de seguirem para o governador é feita a votação da redação final desse texto. O relator deputado André Quintão manteve o texto exatamente como foi aprovado nessa votação e assim seguirá para a sanção ou não do governador Romeu Zema. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esses seis projetos aí, um deles incluiu mais 45 municípios, autorização para mais 45 municípios mineiros que decretaram calamidade pública em consequência da Covid-19. Até semana passada, 324 cidades já haviam tido esse estado de calamidade reconhecido pelo parlamento. Ou seja, mais de um terço das cidades mineiras. Essa autorização é necessária para dar segurança jurídica para os prefeitos, inclusive ações que possam aí ter relação com os gastos que envolvem a lei de responsabilidade fiscal. votaram sim 59 senhoras e senhores deputados, votaram não 4 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado, não houve voto em branco, portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 101 de 2020. votação do parecer de redação final do projeto de lei número 1849 de 2020. Em votação. Esse projeto é do deputado Mauro Tramonte e obriga o estado a proporcionar condições para que os reeducandos das penitenciárias possam produzir máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção individual. Houve alteração, o relator argumentou que o texto original prescreve medidas concretas e isso é atribuição do poder executivo. Os deputados foram a favor desse projeto e nesse momento é votada a redação final. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. E embora o relator tenha tirado do projeto as medidas concretas nessas sugestões propostas nesse projeto, o projeto foi mantido ao fixar diretrizes sem entrar em detalhes ou tratar de programas decorrentes de políticas públicas estaduais porque isso é iniciativa do Poder Executivo e poderia ter problemas com relação à constitucionalidade desses projetos. Algumas emendas também foram, emendas de deputados foram acatadas para aproveitar nesse texto no que se refere a especificar que o uso desses equipamentos essas máscaras de proteção deve ocorrer de maneira prioritária nos locais, nas unidades prisionais e também possibilitando a distribuição gratuita das máscaras e outros equipamentos aos presos que fazem parte de grupos do grupo mais vulnerável da população. Votaram sim 63 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1849 de 2020 votação de parecer do parecer de redação final do projeto de lei número 1890 de 2020 em votação Esse é outro projeto também aprovado na tarde desta quarta-feira projeto do deputado Elismar Prado para beneficiar especialmente famílias de baixa renda o objetivo é determinar a obrigatoriedade da inclusão automática na tarifa social de água dos consumidores enquadrados nos requisitos legais com foco na prevenção da disseminação do coronavírus é porque às vezes a pessoa não sabe que tem um direito e pode acabar perdendo e se isso for feito de forma automática isso vai beneficiar essa população que tem esse direito e às vezes não sabe ou tem dificuldades para conseguir A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Essa votação da redação final considera então o texto proposto pelo relator que alterou especialmente a parte do projeto que estipulava que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social Arçai e as empresas, no caso a concessionária todas de posse dos dados necessários fizessem automaticamente a inclusão na tarifa social Segundo o relator, essa proposição poderia ser questionada quanto à iniciativa para iniciar o processo legislativo que seria no caso uma atribuição do Poder Executivo Aí foi apresentado então esse substitutivo que retirou a referência aos órgãos do Estado e aprimorou a redação do texto É esse texto final, esse substitutivo que foi aprovado e agora a redação final dele está sendo votada Votaram sim 58 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1890 de 2020 Votação de parecer de redação final do projeto de lei número 1971 de 2020 Em votação Esse projeto também relaciona-se especialmente a famílias de baixa renda O projeto do deputado Cristiano Silveira que busca ajudar no acesso da população de baixa renda a um desconto na conta de energia elétrica que está previsto em uma medida provisória deste ano Só que para ter acesso a esse benefício aqui em Minas, a CEMIG estaria fazendo um pedido de um cadastro na tarifa social por meio do cumprimento de determinadas formalidades como uma apresentação de documentos pessoais das pessoas que querem esse desconto Segundo o deputado isso aí dificulta o acesso a esse desconto A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Ainda em relação a esse projeto a sugestão do deputado é que basta o cadastro único para programas sociais do governo federal O texto votado e aprovado Ele alterou esse texto original para que itens que segundo o relator extrapolavam os limites para a iniciativa parlamentar fossem contornados e assim pudesse ter essa votação e o texto novo foi aprovado Também foi incluída uma sugestão de emenda da deputada Marília Campos que prevê que as concessionárias de serviços públicos devem divulgar por meio de campanhas publicitárias informações sobre a inscrição nesse cadastro único e sobre os requisitos para a concessão do desconto relativo à tarifa social Do jeito que foi aprovado aqui nesse turno único o relator manteve o texto e essa redação final está sendo votada votaram sim 61 61 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 1971 de 2020 votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2035 de 2020 em votação Esse é mais um projeto relacionado às consequências do coronavírus enfrentamento e também ações propositivas nesse caso aqui de movimentação da economia esse projeto estabelece princípios e diretrizes para a política estadual de negócios de impacto que são empreendimentos que conciliam objetivos sociais e ambientais específicos juntamente com o retorno financeiro ou seja, são empresas que buscam soluções para problemas da sociedade que se configuram como soluções de mercado para problemas sociais e ambientais o objetivo é contribuir para a geração de negócios estimulando pessoas da base da pirâmide a serem sócias, parceiras ou fornecedoras de produtos e serviços para os negócios de impacto sociais e ambientais A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Ainda segundo o deputado Betinho Pinto Coelho com esse projeto esse projeto é uma ajuda para fomentar para estimular o desenvolvimento do Estado tendo em vista o contexto econômico atual a iniciativa importante e necessária uma medida necessária para estimular o desenvolvimento de novos negócios por meio do fomento da economia e a criação de empregos e receitas para o Estado O texto substitutivo que foi aprovado não alterou o foco do projeto o conteúdo principal apenas modificou alguns pontos de alguns ajustes de natureza formal e também para aperfeiçoar a técnica legislativa Votaram sim 59 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2035 de 2020 Votação do parecer de redação final do projeto de lei número 2040 de 2020 Em votação Esse é o último projeto da pauta de hoje na verdade agora é a votação a redação final desse projeto que é dos deputados Leonidio Bolsas Alencar da Silveira Júnior Raul Belém Elismar Prado altera uma lei desse ano que trata da adoção de medidas para o enfrentamento da Covid-19 Esse projeto suspende o serviço de remoção depósito e guarda de veículos em razão da falta de recolhimento de tributos enquanto durar o estado de calamidade por causa da Covid-19 Mas isso não impede por exemplo que as multas sejam aplicadas O projeto ainda permite mediante requerimento do proprietário a liberação de veículo removido a partir de 20 de março Nós estamos tentando resolver aqui o projeto o problema de conexão aos cilégios mas registramos o voto favorável em todos os projetos aqui de redação final dos pareceres apresentados Ainda continuamos deputado Cristiano Silveira tentando resolver o problema de conexão para que vossa excelência possa votar A presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação Esse projeto teve algumas alterações aqui O relator deputado André Quintão apresentou um substitutivo ao texto original O motivo segundo ele é que mesmo com a boa intenção do projeto em relação às ações de enfrentamento ao coronavírus isso não pode servir de base para eximir os contribuintes do pagamento de tributos especialmente os relativos a exercícios dos anos anteriores quando ainda não tinha a Covid-19 até mesmo em consideração às pessoas que exerceram as obrigações dentro dos prazos estabelecidos nos anos anteriores sendo assim esse novo texto abrange exclusivamente os contribuintes devedores impactados pela pandemia nesse ano de 2020 votaram sim 60 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de lei número 2040 de 2020 a presidência cumprimenta aqui os autores dos projetos deputado Mauro Tramonte também o deputado Elismar Prado deputado Cristiano Silveira deputado Betinho Pinto Coelho e também os deputados Leonidio Bolsas Alencar da Silveira Júnior Raul Belen e Elismar Prado cumprimento mais uma vez o relator deputado André Quintão pelo excepcional trabalho aqui de relatoria e a todos os deputados pelas votações passamos agora a declaração de voto vamos passar a palavra ao deputado Betinho Pinto Coelho com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Betinho Pinto Coelho Boa tarde nosso presidente Timoneiro Agostinho Patrus ao relator André Quintão ao nosso competente corpo técnico dessa casa quero também aqui agradecer mais que isso compartilhar com todos os colegas deputados deputados esses dias e essa nossa conquista a votação e aprovação do projeto de lei 2035 de 2020 em meio a tantas tragédias que o mundo vem enfrentando primeiramente quero aqui deixar minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes pela pandemia do novo coronavírus antes ainda da covid-19 já se pensavam formas da economia ganhar um novo fôlego as chamadas atividades econômicas de impacto aquelas que tem o condão de mudar a realidade econômica girar a roda já buscam um novo normal ter um ambiente de negócio seguramente de confiança e confiável ético transparente com equilíbrio ambiental e justiça social atrai o investimento seguro o legislativo é essencial e eu não tenho dúvidas colegas parlamentares mineiros e mineiras que essa pedra fundamental votada hoje nesse parlamento se mostrará como um salto na história do nosso estado mais que uma agenda de futuro estamos hoje planejando o presente quero aqui também citar o banco de desenvolvimento de minas gerais em nome do seu presidente sérgio gusmão o qual o ofício encaminhado a este parlamentar e a essa casa legislativa destacou abre aspas esta iniciativa certamente alinhará minas gerais as melhores práticas nacionais e internacionais fecha aspas presidente agostinho presidente sérgio gusmão esta é uma sinergia de gigantes que com certeza renderá muitos frutos e avanços para a implantação dessa proposta que mira na construção de uma agenda positiva para a nossa minas moderna é minas gerais na vanguarda novamente o parlamento mineiro em destaque obrigado e parabéns a cada um que possibilitou e contribuiu com o nosso projeto uma porta aberta e definitiva para minas gerais do século 21 muito obrigado presidente agostinho muito obrigado deputado betinho pinto coelho cumprimentando a vossa excelência pelo brilhante projeto aprovado nesta tarde passaremos agora a palavra aos deputados primeiro a deputada Celise Laviola logo em seguida o deputado Arley Santiago e logo depois o deputado Alencar da Silveira Júnior com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputada Celise Laviola boa tarde presidente boa tarde a todos os colegas e as colegas que estão aqui conosco boa tarde também para os que nos assistem pela TV Assembleia nos acompanham pelos redes sociais eu hoje presidente quero agradecer com relação ao projeto de resolução a aprovação da calamidade no município de Simonésia onde já temos alguns casos e a nossa região saca um número crescente de casos eu quero também de todos os projetos todos os bons projetos destacar novamente o projeto 2035 o deputado Betinho esse projeto presidente a meu ver ele vem criar ajudar a gerar renda de forma sustentável valorizando a educação empreendedora e a dignidade da pessoa humana do trabalho e da livre iniciativa então um trabalho muito bacana que vem numa hora muito boa esse momento era o momento mesmo que nós precisávamos desse sentido eu quero parabenizar o deputado Betinho por esse projeto eu gostaria também presidente de falar sobre uma questão que foi levantada hoje na reunião da manhã que é a questão dos testes feitos em Belo Horizonte para que fosse feita a apuração da da imunidade de rebanho eu queria dizer que nós que estamos na frente parlamentar para o combate e enfrentamento à Covid-19 nós tivemos uma reunião com o secretário municipal de saúde em que ele nos informou e eu hoje confidei já foram iniciados para cada um milhão de habitantes são sendo feitos 30 mil testes para que isso seja comprovado tenhamos então um número suficiente de segurança só para destacar na Coreia onde o processo foi muito bem feito para cada um milhão de habitantes 15 mil testes foram feitos então esse trabalho a gente está sendo está sendo feito o secretário confirmou nós já tínhamos tido um encontro com ele nós sete deputados que estão à frente desse trabalho e outra coisa que eu queria muito aqui agradecer presidente ao senhor e ao deputado João Leite pela iniciativa que tiveram junto aos investimentos que a Vale precisa fazer nas nossas ferrovias mineiras a questão das ferrovias presidente para minha região é muito importante o deputado João Leite tem feito um trabalho assim exemplar eu quero agradecer a ele em nome de toda minha região que é cercada pelas ferrovias e dizer que nesse ano em que a Vitória Minas completou 116 anos essa ferrovia que tem um papel histórico para nossas Minas Gerais nossa região leste tem o desejo de aumentar muito o trem de passageiros essa questão é muito importante para nós porque é parte da função social que a Vale deve cumprir então é importante a gente cobrar isso também além de todo o trabalho que a Comissão das Ferrovias vem fazendo junto com a frente ter na frente o presidente João Leite um trabalho muito bacana eu agradeço por isso nossa região fica satisfeita e eu sei que o senhor presidente o deputado João Leite não vão deixar que a Vale não cumpra o que precisa em Minas não vão deixar que os investimentos não venham para Minas Gerais muito obrigado muito obrigado deputado Celis Laviola vamos ouvir agora o deputado Arley Santiago com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Arley Santiago senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados povo mineiro nós tivemos hoje aí mais uma quantidade de municípios que tiveram sua decreto calamidade reconhecido temos Berilo lá do Lázaro do nosso prefeito Lázaro temos Coração de Jesus terra da nossa ex-assessora Larissa Lafetá que sempre faz um grande trabalho lá e sempre com muita perseguição tivemos aí Curral de Dentro Tchão Muquibo você está com a calamidade lá em Fruta de Leite quero mandar um abraço para Marlon senhor Alceu lá em Manga lá em Manga onde o prefeito Quinquinha vem fazendo um grande trabalho também outro grande trabalho Pato Carvalho com o prefeito Nilcinho lá em Pai Pedro o nosso amigo Eljácio lá em Novo Horizonte com o prefeito Arley Costa Santa Cruz Salinas a prefeita Aline em Turmalina o prefeito Carlin e em Veredinha o Edilson e o vice-prefeito Valdeci e dizer que as vigas que nós arrumamos do governo do estado vão poder fazer a ponte do Bino lá em cima do Rio Itamarandiba para que a gente possa cuidar bastante aí lá de Veredinha lá de Turmalina onde nossas emendas estão sendo pagas Santa Cruz Salinas hoje a Aline com 80 mil da saúde já na na conta né e também Pato Carvalho com mais 60 mil Pai Pedro com 60 e mais 100 mil para a única escola estadual de lá o prefeito Quinquinha também já com recursos da saúde agora também a semana que vem deve sair o recurso para poder fazer a quadra poliesportiva da escola estadual Olegar Baciel que tem mais de 80 anos e que nunca se preocuparam em fazer essa quadra lá em Manga né outras escolas nós conseguimos trabalhar e viabilizar então a quantidade de municípios que hoje está com seu decreto calamidade né pedir aos prefeitos para cuidarem adequadamente aí da nossa população né e prepararmos para essa questão de realmente a volta ao trabalho com muita responsabilidade um grande abraço para todos aí e um grande abraço caro amigo presidente agostinho patrônio muito obrigado deputado arlei santiago vamos passar a palavra ao deputado alencar da silveira júnior parece que estamos com problema com o deputado alencar da silveira júnior em seguida chamaremos novamente o deputado alencar da silveira júnior com a palavra os deputados em primeiro lugar charles santos depois deputada laura serrano depois deputado delegado ele grilo com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado charles santos presidente agostinho patrus caras deputadas caros deputados muitíssimo boa tarde eu quero parabenizar aqui as autoras e autores de projetos dessa tarde quero fazer um destaque aqui muito especial senhor presidente ao o ao projeto aprovado nesta tarde 1849 de um amigo de partido deputado Mauro Tramonte que viabiliza a produção pelos presos nas unidades prisionais e equipamentos de proteção necessários para a utilização pelos próprios presos e servidores do sistema prisional em casos de produção excedente esses equipamentos produzidos atenderão também os servidores do sistema prisional e também para o fornecimento a órgãos e entidades da administração pública e também podendo ser doados para grupos vulneráveis da população mineira então uma medida importante que estará atendendo o povo de Minas Gerais parabenizo essa medida do deputado Mauro Tramonte e também aos demais parlamentares que tiveram seus projetos aprovados nessa tarde eu quero aproveitar a oportunidade senhor presidente e pedir aqui que seja pautado o projeto de minha autoria obviamente dentro das possibilidades legais com aval de vossa excelência com apoio do colégio de líderes desta casa também com a análise da consultoria da casa o projeto de minha autoria projeto 1974 de 2020 que estabelece normas para o correto descarte de máscaras de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual os EPIs porque senhor presidente está se tornando caso de saúde pública infelizmente as pessoas estão consumindo cada vez mais as máscaras especialmente as máscaras de proteção e muitas vezes não estão sabendo como descartá-las como jogá-las fora a gente tem visto as pessoas jogando as máscaras pelos passeios públicos pelas calçadas pelas ruas e isso está se tornando como eu disse um caso de saúde pública e é importante que a gente venha legislar sobre isso por isso quero reforçar aqui o pedido da vossa excelência para que esse projeto projeto 1974 seja olhado com carinho seja pautado para as próximas semanas e seja incluído na lei 23.631 de 2 de abril de 2020 muito obrigado senhor presidente essa é a minha fala boa tarde para todos muito obrigado deputado Charles Santos parece que o deputado Alencar da Silveira Júnior já recuperou a sua conexão passamos então a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior para sua declaração de voto pelo prazo de dois minutos senhor presidente senhores deputados eu gostaria de agradecer senhor presidente o apoio a todos e a todas e ao governo de Minas por entender a situação que nós estamos passando com relação uma luta que nós vimos há muito tempo aí eu quero compartilhar com o meu amigo Elenil de Polsas com o Esmar com o Esmar Prado e com o Raul do Albelém aprovação do nosso projeto eu acho que a partir de agora é lei não pode mais aprender com o imposto atrasado eu falo muito tempo isso senhor presidente o governo faz coisa errada há muito tempo fica aprendendo você não pode aprender por falta de imposto nenhum bem da pessoa isso é constitucional e aqui em Minas vinha constantemente acontecendo então agora até a epidemia nós conversamos hoje com o secretário Igor e ele já viu e já já estamos acertando para que após também essa maldade que está acontecendo no mundo nós possamos em um projeto que está já de primeiro turno uma emenda de segundo turno acertar definitivamente agora é lei não pode aprender o seu carro você que está com o IPVA atrasado por falta de pagamento porque nós vamos acabar com a indústria dos pátios nós vamos acabar com a indústria dos rebotes hoje senhor presidente nós colocamos de fundo a nossa cidade do serro para quem eu presto uma homenagem hoje é não pelo serro mas toda a região serrana é mais um projeto que nós aproveitamos nós apresentamos e aprovamos que estamos aqui nesta casa com a votação maciça dos nossos amigos e amigas conterrâneos do serro e esse ano infelizmente nós vamos ter a nossa festa do março a festa do rosário a festa de nosso senhor do rosário mas no dia de nossa senhora nós vamos lembrar obrigado a todos a todas agora é lei não pode aprender mais o seu carro com o IPVA atrasado nem a sua motocicleta porque fique em casa e quem está na rua está trabalhando muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado alencar da silveira júnior cumprimentando a vossa excelência e os demais deputados pelo projeto aprovado hoje vamos ouvir agora a deputada laura serrano com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputada laura serrano boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde colegas parlamentares hoje eu venho declarar meu voto em relação a dois projetos muito importantes que são o PL 1890 de 2020 e o PL 1971 de 2020 de autoria dos deputados Elismar Prado e Cristiano Silveira respectivamente esses dois projetos contaram com o meu voto favorável são projetos que versam sobre a tarifa social para os usuários da Copasa e de outros prestadores de serviços de saneamento no estado essa tarifa social ela é um subsídio tarifário que é aplicado para as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único não sei se todos sabem mas eu sou servidora efetiva da agência reguladora de saneamento do estado a ARSAI e a criação da tarifa social inclusive ocorreu na época em que eu atuava na agência reguladora e esse é um marco importante em termos de cálculo tarifário e em termos de adequação de tarifas para que essas famílias de baixa renda possam ter também o acesso ao saneamento básico garantido ao abastecimento de água coleta e tratamento de esgoto então eu queria hoje mencionar esses dois projetos agradecer também ao relator deputado André Quintão que atendeu as minhas sugestões que foram sugestões de caráter mais técnico de redação e termos no substitutivo que foi apresentado e gostaria também de destacar aqui a atuação do governo do estado e da Copasa na figura do presidente senhor Carlos Eduardo Tavares nessa pandemia está previsto inclusive essa dilação do prazo até 30 de junho para que as famílias inscritas no cadastro único as famílias de baixa renda elas não terão de forma alguma o fornecimento de água portado mesmo aquelas que não consigam honrar com o compromisso de pagamento das faturas e é importante mencionar também que não incidirá multa ou juros para as famílias da tarifa social as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único que não conseguirem pagar suas faturas nesse momento de pandemia já que é tão importante o acesso a água o acesso ao saneamento básico um ponto fundamental que eu sempre defendo e que é um dos meus compromissos de mandato o acesso e a melhoria do desenvolvimento do saneamento no nosso estado muito obrigada seu presidente muito obrigado deputada Laura Serrano vamos passar agora aos deputados delegado Eli Grilo depois a deputada Andréa de Jesus e depois o deputado Elismar Prato com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado delegado Eli Grilo Boa tarde presidente boa tarde colegas deputados eu quero usar esse pequeno espaço para cumprimentar o deputado Mauro Gramonte por botar os presos para trabalhar presos tem que trabalhar mesmo mente vazia é oficina do diabo todo mundo já disse isso há muitos e muitos anos então se o preso estiver trabalhando ele tem menos tempo para pensar em como fazer o mal a outra fugir da cadeia quero cumprimentar também o Elismar Prato do mesmo modo que a Laura fez pelo projeto e por fim eu gostaria de saudar os companheiros reunidos de bolsa o Alencarzinho esse pequeno gigante homem e o Raul Belém pelo projeto que deixa de fazer a apreensão de veículos em razão dessa da falta de pagamento em razão da pandemia então seu presidente existem dois projetos na casa é o projeto tem dois projetos o projeto 1739 do professor Wendel que trata da suspensão dos concursos públicos durante esse prazo da pandemia seu presidente esse e o projeto 2022 da deputada Beatriz Serqueira esses projetos nós precisamos pautá-los com a certa urgência em razão das pessoas que prestaram o concurso público que estão aí desesperados sem saber como vai ficar o prazo prescricional o prazo durante essa pandemia então nós gostaríamos que vossa excelência submetesse ao colégio de líderes é claro e eles analisassem a necessidade de aprovação urgente desse projeto para a suspensão desses prazos ok e outra coisa seu presidente eu gostaria de usar esse espaço também para cumprimentar finalizando o CDL de Uberaba que completa hoje 40 anos de existência a Câmara de Diligentes Logistas que começou há muitos e muitos anos e passaram homens de grande quilate como Ronaldo Batista Machado Januário Lúcio Antônio Escalon Arnaldo Santos Anjos Daniel Fabri Mário Vilmaí Antônio Alberto Estaciarini Passou por lá também Fáquer Fúvio Ferreira Miguel e atualmente o presidente Ângelo Crema tem a obrigação de suceder essa playa de gigantes que eu citei hoje na presidência do CDL de Uberaba tem aqui os meus cumprimentos agradeço os meus colegas deputados e o presidente pela sessão do espaço aqui um abraço senhor presidente fiquem todos com Deus muito obrigado deputado delegado elegrilo vamos passar agora a deputada andréia de Jesus que terá palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputada andréia de Jesus boa tarde presidente deputadas e deputados mais nada parabenizar essa casa e ao presidente deputado Agostinho Patrus pelo edital meninas arte em casa é extremamente importante precisamos de fato investir cada vez mais na economia e os trabalhadores da cultura sofreram nos últimos dias com a queda da renda isso é de muita valia que a gente também nos alimentou a produção cultural dos nossos artistas mineiros presidente voltei favoravelmente a todos os projetos de lei apresentados na casa decretos de calamidade mas queria chamar atenção para três projetos que eu acho de extrema importância e gostaria de comentar sobre isso o projeto de lei 1890 do deputado Elismar Prado e o do Cristiano da Silveira ambos colaboram muito com o processo de flexibilizar mas desburocratizar o acesso à tarifa social Tiago Luiz extremamente importante que as políticas também observem quem são as pessoas que precisam dessa política então eu considero uma política afirmativa por reconhecer que o uso da tarifa social precisa ser um direito garantido pelo Estado outro é o projeto de lei do deputado Mauro Tramonte acho que vem num momento muito oportuno garantir não só a produção de máscaras para a sociedade civil mas garantir para os trabalhadores e para as pessoas que estão privadas de liberdade privada de liberdade não é privado os direitos a saúde e a garantia da vida delas então é muito bem mas como não poderia deixar de comentar os últimos acontecimentos dessas últimas semanas tanto nos Estados Unidos que nos deixou muito estarecidos inclusive no Brasil que é a falta de ar o racismo continua sufocando tivemos um homem negro sufocado até a morte por policiais brancos os protestos diários a violência policial a indignação crescente das redes sociais e aí eu continuo a me perguntar que se finalmente as pessoas entenderam a gravidade do racismo e como ele pauta a nossa política a economia e a forma como a nossa vida a vida de todo mundo está organizada a partir do racismo a morte do Miguel também uma criança de 5 anos extremamente simbólica os prédios as torres gêmeas o símbolo do imperialismo estadunidense no nordeste do nosso país e ceifa a vida de uma criança que foi que estava no trabalho junto com a mãe no momento da pandemia rompendo com o isolamento sem fã na própria vida e aí eu me pergunto o quanto vale a vida da empregada doméstica o quanto vale a vida dessa criança negra o quanto a gente ainda reproduz a vida não o colonialismo com essa estrutura que coloca a vida de muito em risco queremos justiça por Miguel por Marielle por Cláudia Ferreira por João Pedro queremos justiça para o povo negro e para finalizar presidente é isso o símbolo mundial da luta antirracista onde foi enterrado o George Floyd repensar a segurança pública está sendo repensada lá pelo parlamento mas aqui também nós precisamos repensar a estrutura de segurança pública que hoje é extremamente repressiva e que continua matando e mata muito mais no Brasil do que nos Estados Unidos então é urgente que as vidas negras se importem e que o mundo todo também possa influenciar nas decisões e principalmente nessa casa então quero deixar registrar parece que tivemos um problema com a deputada Andréa de Jesus deputada estamos com um problema vamos ver se a gente consegue por favor com a palavra para finalizar já passaram seus dois minutos deputada Andréa de Jesus então presidente obrigada assim a falta de idade sobre a saúde principalmente nós somos ainda 100 ministros da saúde e Bolsonaro ataca ele precisa atacar a economia para que atacar a pandemia para que a economia avance que bom que o STF se obrigou a volta dos dados a transparência é essencial e agora aguardamos também que o Tribunal Penal analise anunciado quanto o presidente e a postura de violação antinose de saúde pública obrigada presidente obrigada deputados e essas são as minhas as minhas palavras minha declaração de voto ok muito obrigado deputada Andréa de Jesus vamos ouvir agora os deputados Elismar Prado em seguida deputado Virgílio Guimarães e logo depois deputado Raul Belen com a palavra para declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Elismar Prado Boa tarde presidente boa tarde a todos e a todas quero agradecer deputados e deputadas pela aprovação dos meus projetos projeto de minha autoria 1890 de 2020 que garante a concessão automática do benefício da tarifa social de água às famílias de baixa renda fundamental esse projeto importantíssimo o consumidor não precisará comparecer presencialmente nem solicitar pelo benefício então isso evita deslocamentos desnecessários evita aglomerações ou a medida de combate enfrentamento ao coronavírus mas quero chamar atenção para uma coisa muito séria muito séria com a quarentena muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa então houve um aumento do consumo de água e milhares de famílias perderam o benefício da tarefa social não se enquadram mais nos critérios consumo por exemplo e numa discussão que nós fizemos na comissão de defesa do consumidor nós percebemos isso inclusive nos alertou o doutor Marcelo Barbosa do PROCON Assembleia que a COPAZE está sim efetuando os cortes isso é desumano porque a água é fundamental é básica é um serviço essencial sem ela não se combate o coronavírus então essas famílias que aumentaram o consumo não tem acesso a tarifa social e outras ficaram inadimplentes porque perderam parcialmente ou totalmente a sua renda perderam o emprego e a COPAZE está efetuando os cortes quero chamar a atenção do governo nesse sentido para que não efetue esses cortes nesse momento sobretudo nesse momento porque atinge principalmente as pessoas as famílias mais pobres e vulneráveis então chama a atenção o fornecimento de água é básico é essencial à vida e o outro projeto de autoria coletiva eu sou um dos autores do 2040 já concluo presidente que suspende a remoção deposta à guarda dos veículos em razão do não pagamento de tributos então o condutor poderá apresentar o documento de 2019 não necessariamente o de 2020 e ele poderá também solicitar através de requerimento no período de 20 de março até enquanto perdurar a pandemia poderá solicitar a retirada a liberação do seu veículo então é fundamental porque se a pessoa perde numa blitz o seu veículo ela vai para o transporte público vai aumentar ainda mais a aglomeração e isso é muito perigoso a gente precisa reduzir a aglomeração a pessoa tem o direito de ir e vir o trabalhador tem o direito de ir e vir sobretudo aqueles que prestam serviços essenciais e eu acho que é razoável seria realmente muito desumano cruel por parte do Estado e a gente sabe que as blitz estão sendo realizadas e veículos estão sendo apreendidos então quero parabenizar todos pela aprovação dessa matéria muito importante muito obrigado a todos obrigado presidente muito obrigado deputado Elismar Prado parabéns a vossa excelência pelos dois projetos tão importantes para a sociedade mineira aprovados no dia de hoje vamos ouvir agora o deputado Virgílio Guimarães que terá a palavra por dois minutos para sua declaração de voto deputado Virgílio Guimarães Boa tarde presidente boa tarde deputados de alguma maneira eu vou dar continuidade até porque fui um pouco cobrado sobre isso e na relação do projeto que foi alvo de um de um vento e que acabou não ocorrendo esse vento e como foi um assunto muito polêmico no passado ano passado recente e acabou causando uma certa confusão esse tempo eu queria dizer para todos que me procuraram a respeito disso que a nossa intenção era de fato fazer com que houvesse uma redução pelo menos durante esse período da pandemia durante esse período houvesse uma redução digamos promocional do valor cobrado do pedágio isso foi muito discutido no passado recente todos eu imaginava que grande parte dos nossos parlamentares tivessem imunido dessa ideia de fazer essa redução permisa promocional pelo menos enquanto houvesse não houvesse a conclusão das obras relativas a ampliação a duplicação isso estava inclusive no projeto do governador Pimentel isso não era uma novidade muitos que criticaram o projeto disseram que isso era foi uma crítica pesada mas esse projeto ele acabou sendo sancionado pelo governo atual então ele não deve ser tão ruim assim se ele acabou sendo mantido se ele fosse ruim ele deveria ter sido rejeitado eu da minha parte achava que ele era um projeto muito pesado que poderia haver uma redução sim uma redução promocional pelo menos durante o período isso não ocorreu eu quero dizer também e faço questão de infantizar isso aqui que isso não era o único assunto do projeto por isso que eu não estou aqui lamentando esculhambando fazendo crítica pesada a ninguém por quê? porque esse projeto ele continha e contém vários temas inclusive a possibilidade de realizar obras estruturantes na região norte de Minas ele foi aprovado com esse objetivo ele não foi aprovado sem isso não ele foi aprovado para esse assunto portanto se nós teremos apesar da de haver normas da lei de diretrizes orçamentárias dizendo que só pode obras que já tem em andamento um determinado quantitativo no caso do norte de Minas não isso já comporta uma outra solução portanto fica que eu reitero eu reitero essas duas questões um um o projeto de lei que foi inventado tinha vários dispositivos inclusive alguns muito importantes portanto não foi só aquilo que foi inventado dois ele também é de alguma maneira sancionou aquilo que pensávamos que era muito ruim muito negativo mas se o governo atual entendeu que era positivo é porque talvez não fosse tão negativo assim tanto é que o governo atual manteve o mesmo valor e também o governo atual manteve o seu veto e a maioria a maioria da assembleia legislativa entendeu que esse valor era justo portanto é de alguma maneira não quero voltar mais a essa polêmica não me interessa ficar polemizando o resto da vida como alguns adoram fazer aqui mas eu quero dizer que esse assunto da minha parte está resolvido e o importante é que as obras sejam efetivamente realizadas muito obrigado deputado Virgílio Guimarães vamos ouvir agora em primeiro deputado deputado Raul Belen em seguida deputado doutor Jean Freire com a palavra para a declaração de voto pelo prazo de dois minutos deputado Raul Belen boa tarde presidente boa tarde senhoras deputadas senhoras deputadas quero parabenizar os deputados que tiveram seus projetos aprovados e quero agradecer imensamente vossa excelência presidente por ter pautado esse projeto momento de pandemia quero cumprimentar os autores junto conosco desse projeto deputado Beoridio Boulos deputado Alencar deputado Lismar Prato e dizer que hoje a assembleia faz um grande ato de justiça social em meio dessa pandemia eu tenho acompanhado centenas de pessoas que estão com seus veículos apreendidos sem condição de trabalhar as pessoas não tiveram condição de pagar o IPVA 2020 em decorrência dessa pandemia que assola o mundo todo e hoje a assembleia faz essa correção importante que as pessoas poderão utilizar os seus veículos para pagar para poder fazer as suas atividades no momento que as pessoas estão tentando escolher entre pagar o IPVA ou ter o que comer em casa então é mais do que justo aquilo que aprovamos aqui nessa tarde eu agradeço imensamente vossa excelência e todos os deputados e damos aí uma grande resposta ao povo mineiro espero que o governador Romeu Zeno possa sancionar essa lei o quanto antes para que já possa estar valendo e que as pessoas não tenham mais o seu carro apreendido por falta do pagamento de IPVA era isso que eu queria dizer senhor presidente muito obrigado um abraço em vossa excelência aos colegas deputados e deputadas muito obrigado deputado Raul Belen parabéns pelo projeto de vossa excelência aprovado hoje que traz muitos benefícios a população de Minas Gerais vamos ouvir agora o deputado doutor Jean Freire com a palavra deputado doutor Jean Freire pelo prazo de dois minutos para sua declaração de voto boa tarde senhor presidente boa tarde caros colegas deputados deputadas povo mineiro quero primeiramente parabenizar todos os autores autoras dos projetos votados hoje parabenizar essa casa que tem demonstrado compromisso com o povo mineiro e trabalhado de maneira muito séria parabenizar senhor presidente a casa e vossa excelência pelo projeto Minas Arte em Casa na Assembleia Cultural eu ouvi o senhor falar disso aí a gente que é muito ligado à cultura e vem dessa raiz deste berço fico muito feliz muito feliz porque foram os primeiros a sofrer o impacto econômico com a pandemia e vão ser os últimos a se recuperar desse impacto econômico nessa linha nessa linha também senhor presidente nós estamos fazendo ações em várias lives que fica aí um convite a todos que puderam assistir hoje nós temos a quarta com a prosa musical toda quarta-feira nós fazemos a prosa musical que é nós dialogando com dois artistas dos vales da região hoje é o querido violeiro Bilora e a querida cantora também lá do Vale do Mucuri Marcela Veiga os dois do Vale do Mucuri hoje a partir das 19 horas e durante a live a gente também pede divulga as ações feitas aí por vários atores por vários pelo sindicato dos artistas pedindo ajuda para esses artistas para esses cantores para os artistas circenses que estão sofrendo muito também parabéns a essa casa dizer senhor presidente de dois projetos de nossa autoria que eu peço a vossa excelência ao colégio de líderes para pautar o PL 1883 que trata sobre a questão da transparência dos contratos emergenciais em razão do conhecimento por resolução da Assembleia Legislativa em relação às calamidades soltadas pelos municípios e um outro senhor presidente que trata sobre a questão das notificações para terminar a minha fala nós estamos num momento nós vimos aí o presidente que nega uma doença que diz que tem um remédio e que quer negar as mortes daquela doença só que confusão e aí nós precisamos estar firme nessa questão da notificação e tem um projeto de minha autoria que obriga os laboratórios a fazer essa notificação a notificar o estado dos exames positivos é o projeto 1900 de soio e dizer e pedir aqui nessa casa que a Universidade Federal do Vale de Chão e Mucuri possa assinar o termo com municípios de Teoflotone já tem emenda parlamentar lá para criar o laboratório no campus do Mucuri muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado doutor Jean Freire cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião especial de terça-feira dia 16 de junho às 14 horas nos termos do edital de convocação foi desconvocada a reunião prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião deputado